O que é isso? Para fora, para fora, para fora Tanto que eu te imaginei Jalane, acho que é bom Obrigada amor Iludida pelo amor Me perdi na paixão Quantas vezes eu tentei Fazer você feliz Nos meus sonhos te amou Você sempre não quis De que importa se eu chorar Se te amei, se vou te amar Mas você nunca me amou Mas eu não vou desistir Vou lutar pra conseguir Encontrar outra paixão Pro meu coração Não dá Não vou Viver assim Já não dá mais Não quero mais você Minha vida M8 Preciso encontrar a saída Não dá Viver assim Já não dá mais Não quero mais você Minha vida M8 Preciso encontrar a saída Pra te esquecer Isso é porra do estrejo Pingo É a magia Fala do corpo Salão, ela é marinha É a magia Tem mais sucesso aí, minha banda Vai lá sair do chão Pra ficar bonito Vem, 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 vem Corta essa com o Juan Conquista, tô parado Eu já puxei a sua ficha Com todas, faz gato e sapato Chega mocinho sapiente Promete até casar Depois da presa devorada Joga tudo o que disse pro ar Vem se te mancar Joga de bantar Não faz sentido namorar você Sujeito esperto Vá pro inverno Vai usar a nota por lá Não vem me faqueirar Vem me engabelar Você não tem Guaíba Sou do signo de livre Escorpião, deixa pra lá Não vem me faqueirar Não vem me engabelar Janeiro, fevereiro Não sobe um ar Junho até dezembro Vai cansar Pensa de esperar Porque não vai rolar É melhor você tomar Jove se mancar O grupo dos amigos É isso Ó, lembra-me, ura Galera, massa de Filipinho Guerra, rapaz Sai, 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 sai Bora animar Vem, vem Não me liguem a cobrar Se quer em constância Se quer me namorar É o do clube do Bateação Isso é barra dos três Do Pingo Do Pingo Esse garoto é vestido Um playboy Tem jeito de ir bacana Tem grana Só quer se divertir Chega no seu carro No meio da multidão E liga o som Camarote Pingo do Bastião Vem, 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 vem Sai do chão, sai do chão Pedal-se, brasil Pedal-se, brasil Pedal-se, gênio E pedaço De mau caminho É pura seleção Menina, jetão Passando mal Com gosto de quero mais Pedi o meu telefone E disse que eu era linda E disse mais ainda Queria o meu amor Celular, danou-se a tocar Chamada a cobrar Não me liguem a cobrar Celular Se quer em constância Quer me namorar Não me liguem a cobrar Celular Se quer em constância Quer me namorar Não me liguem a cobrar Celular Se quer em constância Quer em namorar Não me liguem a cobrar Celular Se quer em constância Quer me namorar Sem briga o próximo vídeo Vem, vem Que no pé do chão, moçará, sai, 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 sai Ai papai, apaixonei esse pingo, bora turtir, bora dançar, em nome de prefeitura municipal de moçará Gravação DVD porra do estrecho o pingo, multi pra isso Chega pra cá, meu bem, que eu vou te ensinar A nova dança do estado do Pará É o calypso que chegou para ficar nesse samba E que você também vai dançar Deixar o seu corpo e vai rodar no todo canto de vez Depois da nossa com carinho a gente pode fazer dor E que a vontade pra rodar e pra girar no salão E essa dança vai mexer com você, com o seu coração Não para não, vem cá, me dá a tua mão Quero que eu sinta toda essa emoção Cadá no banco agora, eu vou te ensinar Se muito mais você só vai encontrar no Pará Não para não, vem cá, me dá a tua mão Quero que eu sinta toda essa emoção Cadá no banco agora, eu vou te ensinar Olha o meu camarote aí, Maria Bonita Encontrar no Pará Resorral dos três Turfim do papai Galera do Camaroche, Maria Bonita Oi, oi Oi, espetinho cheiroso Marca na carroça Quando você entrou no mesmo elevador Não deu pra segurar Mapiei seu corpo com o meu olhar Valeu, blogueirinha, amor Foi bom me imaginar Confesso que fingi pro elevador quebrar Que aquela fantasia se realiza Mas você foi embora Me diz o que é que eu faço com meu coração Que tão apaixonado bate de paixão E de quem agora? E dá uma doidê Um piripaque, o coração quase parou Estou apaixonada No canso de prazer Estou alucinada Querendo amar você Priscila, feliz aniversário No canso de prazer Estou alucinada Querendo amar você Com o知, coração droga É, 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 é Bom, bom, bom Tiqui, 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 pum Tiqui, 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 pum Tão do 5 a M E aí, bonde Tiqui-pum, tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-pum, tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-pum Eita! Sangue trecho vivo! Para todos os três, o Amarote se aveste! Coisa boa, menino!